que está na igreja Nossa Senhora da Conceição, em Tambaúzinho, aqui na capital, onde acontece uma celebração especial também. Sabrina, bom dia! Qual a programação daí, minha filha? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno! Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Nós estamos agora aqui na paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que fica no bairro do Tambaúzinho, onde está acontecendo, nesse exato momento, uma celebração pelo feriado de Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, já é tradicional acontecer sempre, no dia 8 de dezembro, as comemorações a respeito desse santuário tão importante aqui em João Pessoa. Na Arquidiocese da Paraíba, são 11 paróquias e um santuário dedicado à Nossa Senhora. Entre eles, duas estão aqui, em nossa capital, no bairro de Tambaúzinho, que é onde eu estou no momento, e no bairro do Varadouro também, onde está acontecendo uma celebração também hoje. Além disso, mais 10 cidades da Paraíba abrigam paróquias que compartilham a mesma devoção. Tem no Conde, Baiei, Itabaiana, Inguá, Guriem, Pedras de Fogo também, Caporã, ou seja, vários municípios que estão fazendo celebrações ao dia de Nossa Senhora da Conceição. Nesse exato momento, agora, quem está celebrando aqui é o Frei de Nis, aqui em Tambaúzinho. Daqui a pouco tem uma programação também de procissão, logo mais às 16 horas. A Santa Missa começou aqui às 6 horas da manhã e 4 horas da tarde. Tem a Santa Missa presidida por Frei Dom Severino Batista. Ele vai estar fazendo também essa celebração aqui na paróquia de Tambaúzinho com a procissão. Agora, no centro de João Pessoa também tem procissão acontecendo e, por isso, a gente já segue a orientação ao pessoal que vai para a procissão, que a CEMOB vai estar dando uma orientação voltada à questão do trânsito. A gente vai mostrar agora um pouquinho dessa comunhão. Vocês estão vendo que a igreja está lotada. Esse é um exato momento de devoção à Nossa Senhora da Conceição e a programação daqui a pouco vai ser finalizada, onde segue para a procissão. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pela tua participação agora nessa cobertura desse feriado aqui ao vivo na nossa TV Arapuã. São 6 horas e 52 minutos. Você quer promoção? Então vem pra cá.